Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cerco e a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer morrer Nós devemos ser o que sou Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que sou Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo cerco e a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Estrevo o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que sou Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que sou Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cerco e a estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E o dia que deixei Nós estamos lá, turinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Periga machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Que eu parte sonhando Mas foi tudo em flor Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Uma andorinha voando Sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinha Nós somos andorinha Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta Às vezes volta cansada Periga machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em quando Voltei sem felicidade Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Se é tarde Se é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir Que eu não dormi E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Existe ter Em seus lençóis Abraça E o travesse Ele vence nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvir Passo sonhar Sentir As suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Nós seres Como nós Viver assim E louco Por você Você Por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso E mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça E o travesse Ele vence nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvir Posso sonhar Tentir As suas mãos A me afagar Vivendo a paz Deste amor Del ceremony Descascimento E sobre mais L almost 跳 Seu Tentir En Entra A Desta Resольно Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adobesti e sonhei com você Sonho você ver, provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barra, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio, provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora agarrar o ponto alto Do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barra, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barra, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu dormi na praça Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Música Música Sua voz macia me dizia coisas Música Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Pai de mim Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vacio da casa, procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto estreia o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Minha paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Minha paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura Já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina velha é que faz comida boa Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Será africana, italiana ou alemboa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho É, a lena nova também fende com coisinha Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a teus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi tenho ódio e morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha e sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio é desejo É sonho e é ternura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Se me manda ir embora Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio é desejo É sonho e é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos É óbvio é desejo É sonho e é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Foi num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira, galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira, galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Galopeira, 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 galopeira Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que me ama, ela diz que vem Ela diz que vem, eu vou me esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? Ela chorou de amor No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino e que sou tudo que você quer E quando você me abraça, eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro Porque eu lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar por alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para o nosso respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo No fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para o nosso respeito É o segredo É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa gaiola A 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 nossa gaiola Obrigado.